Então, finalmente a Laren Studios chegou e mostrou o patch novo que saiu de Baldur's Gate 3, que é o patch 1. Esse patch ele corrige mil bugs e probleminhas dentro do jogo, é muita coisa pra ser corrigida, né? E nós vamos falar de alguns pontos importantes desse patch, coisas interessantes que foram corrigidas e uma coisa que eu achei muito bacana, que eu ouvi muita gente reclamar e que melhora muito em questão de estabilidade do jogo e questão de otimização também do gaming, né? Além de, claro, os problemas normais do jogo, muitos problemas que eu reclamei já em vídeos passados aí, né? Vamos falar aqui dessa atualização gigante, passar por cima de algumas coisas interessantes que veio com esta atualização. Então, não se esqueça de participar aí pra concorrer ao Play 5 com o valor dele, tá? É o primeiro link na descrição e também vai concorrer a um Switch Lite, beleza? São dois prêmios e vambora pro vídeo. Então, nós temos aqui a página de atualização do patch do game, tá? Mais de mil bugs, balanceamentos, problemas de fluxo e etc do game, tá? Eles corrigiram diversas coisas, eles deram até um pouquinho novamente algumas estatísticas, aquela que a gente gosta, eu principalmente adoro ver essas estatísticas, né? Que a soma de jogadores já passou de 200 milhões de horas ali desde o lançamento, tá? E que continua, né? As classes menos escolhidas aí, sendo a não, gnomo, gitchunk e halfling. E ele fala que eles não são as coisas mais bonitas, né? Mas, enfim... Enfim, eles falaram que focaram aqui em consertar as paradas e graças aí também ao feedback da galera, né? Que deu aí esse feedback e tal. E vamos lá, né? Primeiramente, já o primeiro aqui, né? Que é o bug da desgreta. Esse negócio aqui me frustrou, atrasou minha review. Eu fiz um vídeo sobre isso que eu estava muito frustrado. Que era, né? Este aqui. Você não saía de uma área do jogo chamado Morphic Pool. Que era lá na... Tipo, uns 40 minutos antes de tu zerar. Uma hora, 40 minutos antes de tu zerar. Você ficava travado naquele local. Você não poderia prosseguir naquele local. Eles arrumaram este problema aí, tá? Então, agora você já consegue passar. Eu tive esse meu problema arrumado um pouco antes. Pelo fato de que eu mandei meu save pra lá. Anvia suporte. E aí eles corrigiram. Mas esse foi um bugzinho muito ruim. E eles colocaram como o primeiro aqui. Eu acredito que deve ter muita gente que abriu o ticket de suporte reclamando. Outros problemas ali. De você enviar ali... Você não conseguir progredir. Se você enviar um personagem pro acampamento. Quando você tá na Morphic Pool. E esta área é bem problemática. Isso aqui não aconteceu comigo porque eu não tentei fazer isso, tá? Alguns bugs consertais de você conseguir pular. Enquanto você está ouvindo uma conversa. Quando você está jogando no Co-op, por exemplo. Alguns bugs aqui de Co-op. E um bug que eu também peguei, né? Vocês estão vendo que os principais que estão aparecendo aqui. Tudo eu peguei esses bugs, né? Você tinha uma cena de Game Over. Quando você ajudava a levantar personagens da sua parte. Isso aconteceu comigo. Tá? Numa parte específica do Ato 3 ali. Quando você vai pra uma área secreta. Que até tem um boss secreto lá. Não quero spoiler muito. Isso acontecia comigo. Quando meu personagem caía. Eu ia ressuscitar. Aparecer uma cutscene. E... Aparecer uma cutscene. E dava Game Over. Eu achei que era alguma escolha que eu tinha feito lá atrás. E que... Sei lá. Tinha uma contagem regressiva pra ela acontecer. Mas era muito estranho isso, né? E aí só depois que eu fui caindo ali na real. Que era... Um problema. Um bug, né? E... Então... Eles resolveram isso aqui. Eu solucionei isso aqui viajando ali pro início do Ato 3. Pro primeiro teleporte do Ato 3. Os meus personagens voltavam revividos pra lá. Então foi um bug que eu consegui resolver. Mas era irritante. Porque a área que ele aconteceu. Eu não podia fazer Fast Travel. Eu tive que terminar aquela área. Pra poder conseguir. Corrigido o problema do Helm of Arcane dando Crash no jogo. Não conheço. Não sabia desse problema, tá? Atacar a NPC durante o diálogo. Depois de... Atacar a NPC durante o diálogo. Depois de cair. Agora vai te levar a... É... Preso, né? Ao invés de dar Game Over. É algo que eu não tive muito problema. Loop de quedas. Também eu não tive. Tá? Enfim. Mas eu tive vários desses probleminhas aqui. Dos primeiros highlights aqui. E vários outros bugzinhos pra gente passar um pouco mais rápido. Tipo... Consertado o bug ali que a Shadowheart agora vai seguir mais a parte do romance dela. Eles consertaram várias coisas de romance, inclusive, tá? Consertaram algumas coisas da Mitara, tá? Principalmente o fluxo do diálogo dela. Que era meio bugado. Ela ficava travada num diálogo só. Pelo menos comigo acontecia isso. Tá? Ela também sumia ali do acampamento. Não era pra ela sumir. E você não pode mais recrutar o Halcinha Mitara na mesma playthrough. Isso era um bug que eu não sabia. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Por quê? É... Eu meio que não concluí a quest dos druidas. É... Eu resgatei o Halcinha. E eu fui pro outro mapa. Quando você vai pro outro mapa que tem ali perto. A quest dos druidas... Os druidas, se estiverem lá. Eles vão completar o ritual. E vai, tipo... Fechar aquela área ali. Os Hafflings vão de arrasta pra cima. Porque você meio que não interferiu naquela quest. E aí você meio que salvava o Halcinha. Né? Mas você não atacou diretamente o acampamento dos druidas. E aí o Halcinha e a Mitara entravam no grupo. Né? Quando você vai lá... Pro ato 2 você conseguia colocar a Mitara no grupo. E aí... Os dois ficavam na mesma cabana. Tipo... Que era engraçado. Porque os dois estão... Tipo... Era um lutando contra o outro. Né? E os dois ficavam na mesma cabaninha. Assim como se fosse casal. Eu vi isso. Falei... Cara, acho que isso é um banco. Que era muito esquisito, né? E... Então... Agora você não pode mais fazer isso. E eu acabei fazendo muito sem querer isso aqui. Outra coisa que a galera tava reclamando. Era você iniciando romance com alguns personagens. Tipo Gale. Tá? Quando você só desselecionar algumas opções de diálogo. Então eles deixaram menos ambíguo ali. Pra você não... Aí... Acabar caindo num romance que você não quer dentro do jogo. A galera até fez uns memes por causa disso. Tem aqui coisas que eu não vou entrar muito pra não entrar em spoiler. Mas tem um boss que já é muito difícil. Ele ficou mais difícil agora. Porque arrumaram meio que um bug que ele tinha. Tá? Então... O jogo também ficou mais difícil. Mas em compensação também o jogo ficou mais fácil. Nos modos mais fáceis. Então se você tá jogando no modo explorador ali. É... Você vai tipo... Ele vai aumentar de 50% pra 100% seu HP. Então tipo... Você vai ficar muito mais tranquilo. Aí pra quem quer jogar no modo explorador. O game ficou... Já era mais facinho. Ficou bem mais fácil agora. Tá? Você não pode jogar várias mãos de magos ali. Eles consertaram e balancearam algumas classes que vão ficar melhores. Como por exemplo... Você não conseguia criar uma magia de level 5. Né? Slots de magia de level 5. Usando Sorcery Points. Tá? Então era um bug. O College of Lory. Né? O de Bardos. Agora pode escolher qual skill adicional de proficiência eles vão receber. Então eles melhoraram bastante os Bardos aí. Tá? E... Também colocaram ali o DC. Que é o calculozinho da spell. Que também agora é aplicado durante o multiclasse. Então foram vários balanceamentos antes do multiclasse. Quanto de algumas classes que não estavam recebendo magias que deveriam receber. Por exemplo, né? XP para alguns momentos que você não ganhava XP. Tá? Então alguns locais que você entra agora você ganha XP. Né? E até algumas áreas mais... Ali... Um pouco mais complicadas. Você agora é recompensado por ganhar algumas XP. E tem um boss também. Que é mais para o ato 3. Que é um boss da Quest Principal. Que eles bufaram bastante esse boss. Ele era relativamente tranquilo. Pelo... Assim... Plot dele na história. E agora ficou mais difícil aí. Eu não sei o quão difícil. Mas eles aumentaram ali relativamente considerável. Ali o HP, por exemplo, do boss. E a classe de armadura. Eles consertaram também, né? Não sei quem assistiu aí meu vídeo de... Dos melhores fits do jogo, né? Dos melhores features que a gente tem ali. A gente tem o Sharpshooter, né? Que eu esqueci qual que é a tradução em português agora. Mas você ganhava um bônus Sharpshooter. Esse bônus ele não... Tipo, você... Podia causar mais dano. Mas em compensação você tinha mais chance de errar. Só que se você colocasse este... Esta vantagem aqui no seu personagem. Quando você atacava com a mão ali offhand, né? Com a mão não hábil. Você não tinha esse efeito. Você só tinha o efeito de dano aumentado. Então era tipo muito forte o Sharpshooter. Só que ele era bugado. Então agora eles consertaram esse bug do Sharpshooter. E você não vai conseguir, infelizmente, fazer isso mais. O que é triste, né? Enfim, né? Vocês viram que há muita coisa aqui. Mas uma coisa muito bacana que eles arrumaram aqui. Que eu tive esse problema. E eu acho que muita gente estava reclamando. Corrigido. Vazamento de memória. Em salvar e carregar o jogo. Isso aqui é muito bom. O que estava rolando? Eu não sei se com vocês rolou isso. Mas comigo e com várias outras pessoas, sim. Você tinha um problema aqui. Um problemão. Que quando tu ficava salvando. E carregando o jogo. Ele tinha vazamento de memória. Ou seja, o jogo ia ficando mais pesado. Eu senti que, pô. Eu estava jogando duas, três horas de Baldur's Gate. O jogo estava muito lagado. O jogo ia ficando mais lagado. Então, às vezes, eu ia lá, fechava e abriu o jogo. Eu já comentei isso já, inclusive. Inclusive, na minha review. Acho que eu falei disso também. E, às vezes, eu reiniciava o PC. E, pô. O jogo fluidinho, quando eu reiniciava o PC. Dava algumas horas de gameplay lagado de novo. Então, era um bug do jogo. Eu fiquei meio que na dúvida. Eu vi já algumas pessoas acontecerem. Mas falei, pô. Será que é meu PC e tal? Mas, não. Então, isso aqui, pra mim, é a melhor coisa que eles arrumaram. Eu estou vendo que, além disso e algumas outras correções aqui. A galera falou que teve um ganho muito expressivo de FPS dentro do game. Tá? Isso porque esse é o patch 1. Eles falam aqui que o patch 2, tá? Aqui. O patch 2 vai ser feito, né? Pra fazer melhoras de performance. Então, a gente ainda vai ter melhorias de performance além dessa aqui. E o jogo vai ficando cada vez mais chinino. Mas, enfim, né? É muita coisa que eles tinham de problema e corrigiram. Isso é, acredito eu, reflexo. Primeiro, né? É um jogo muito grande, tá? Mas, isso, em partes, pra mim, é reflexo deles terem adiantado o jogo em um mês. Pra poder não sair juntão com o Starfield ali e tal. E eles adiantaram. E eu acredito que, se ele tivesse saído em setembro, a gente teria menos bugs. Claro que ainda teria, porque muitos são o feedback de jogadores jogando que descobrem coisas que eles não sabiam que tinha. Mas, sim, né? É muita coisa. E Baldur's Gate tá ficando melhor. Vale lembrar, aqui a vocês, que se vocês forem jogar no Playstation, essas correções já estarão aplicadas lá. Então, você vai jogar a melhor versão, já, a princípio, de Baldur's Gate 3. Sem nenhum bug, quer dizer, com menos bugs e problemas do que eu, por exemplo, que peguei bastante ali no lançamento, tá? Mas, basicamente, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima. E tchau! E tchau!